O Bitcoin está cotado agora em 42.300 dólares, numa região bem complicadinha aqui agora de operar e com muita manipulação aí no mercado, pessoal. A China contra-atacando aqui agora nesse momento. Então a gente vai dar uma olhada aqui no curto prazo o que a gente pode esperar. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui. Vai ser um vídeo de update aqui do que eu falei ontem pra vocês. Acho que o vídeo de ontem ficou bem importante. Conselho vocês a olharem. Eu mostrei aqui os ciclos do Bitcoin, os suportes históricos aqui de Fibonacci e a média de 50 semanas, que é uma média muito importante que a gente não pode perder. Então não se esqueça aí, quem já está acompanhando o canal há mais tempo e gosta dos conteúdos, deixe seu like pra apoiar. Isso aqui é muito importante. E quem chegou aqui agora, aconselho você a se inscrever pra poder acompanhar as análises e também participe aqui do grupo do Telegram. São mais de 13.400 pessoas no grupo. Vale muito a pena aí. Final de semana o grupo bomba aí, pessoal, trocando bastante ideia. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui primeiro aqui no curto prazo. O que está me preocupando um pouquinho com o Bitcoin? É o seguinte, a gente tem aqui agora, assim que a gente tem a correção do Bitcoin, a gente perdeu essa região de novo aqui de retração Fibonacci. Comentei pra vocês ontem sobre isso. Então, desse topo aqui até esse fundo, a gente teve uma rejeição de novo na região de 618 aqui próximo, pessoal. Então a gente teve mais porrada aqui do Bitcoin. Bom sinal aqui que a gente acabou não fazendo até o momento um fundo aqui mais baixo. Mas o que está me botando aqui, deixando um pouquinho preocupado, pessoal, é o seguinte. A gente tem, então, sempre que a gente tem uma queda do preço, o volume aqui é muito forte. E na correção, aqui na subida, a gente tem um volume mais fraco. Então, isso aqui mostra pra mim que a gente poderia, então, agora nesse momento, ver mais queda pro Bitcoin. Obviamente, pessoal, eu acumulei ele na região dos 40 mil dólares, consegui acumular legal. E agora é o seguinte, o Bitcoin poderia buscar regiões mais abaixo, a região dos 37 mil dólares, que poderia acontecer, pessoal. Seria aqui o melhor suporte que a gente poderia ter pro Bitcoin. Seria a melhor compra, inclusive. A mais arriscada, mas a melhor compra possível. Por quê, pessoal? Essa região aqui dos 37 é a região aqui do Golden Pocket, inclusive. Então, a região de Fibonacci, 618 aqui. Então, a gente puxar aqui agora desse fundo aqui, até esse topo, a gente pode ver que essa região aqui do 618 e 665 aqui, que é a região de Golden Pocket, é a melhor compra possível pro Bitcoin aqui, pessoal. Então, até botar aqui, essa região aqui, se o Bitcoin pegar, essa aqui vai ser a melhor compra possível de ser feita. E é o suporte que, na minha opinião, muito importante a gente tem que ter. E, na minha opinião, a gente tem que fechar a semana acima da média semanal de 50 semanas. Média simples, que eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, tá bom, pessoal? Então, aqui agora, se o Bitcoin perder, se a gente perder essa região aqui dos 39 mil e 500 dólares, pessoal, que esse suporte, inclusive eu mostrei pra vocês no vídeo lá, que é o suporte aqui do S1, do CPR mensal, a gente poderia, então, buscar a região aqui, essa região aqui dos 38 mil e 300 dólares até os 37 mil e 37 mil e 500 dólares aqui, tá? Se a gente perder isso aqui, pessoal, fechar a semana abaixo disso, sinceramente, eu vou estar aqui, dizendo adeus pra esse boom market, pessoal. Vou estar aqui, sinceramente, eu vou estar bem preocupado mesmo e vou aqui pedir as contas porque o risco vai estar muito grande aí mesmo, tá? Com toda essa manipulação aí. E outra coisa importante também que eu quero mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje, vamos voltar pro gráfico aqui no TrendView. Aliás, pessoal, essa ferramenta que eu tô usando aqui, ó, é o terminal da TANI, vale muito a pena vocês baixarem. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode operar e fazer todas as análises aqui, operar direto desse terminal. Você pode conectar com várias exchanges, são mais de 20 exchanges que eles têm, integrações, você pode operar direto as exchanges aqui desse terminal. Então, pra mim aqui, me ajuda muito porque não preciso ficar logando em um monte de exchange, se a gente sair fora do ar, eu consigo ainda fechar a operação. Então, eu aconselho vocês aí, baixarem o terminal da TANI, eu vou deixar o link aqui abaixo, beleza? Vamos entrar aqui, então, no TrendView, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui no TrendView. Quero mostrar pra vocês, então, o que é importante aqui, essa média, né? Bom, primeiro a SP500, pessoal. Quero comentar pra vocês aqui, tá? Essa região que a gente tá aqui na SP500, é muito importante a gente conseguir agora aqui romper pra cima, né? Fazer essa recuperação aqui em V. Porque a gente tá chegando aqui na região, pessoal, ó, bem importante que a região de meia é um oito, tá? De novo. Então, aqui essa região aqui agora, a gente tem que conseguir romper aqui essa região aqui acima, ó. Conseguir ficar acima, idealmente, aqui da região dos 4.480 pontos aqui. Senão, a coisa pode ficar feia pro mercado em geral, tá? A gente pode acabar fazendo fundo mais abaixo aqui também, tá bom? Então, fiquem atentos aqui agora com a SP500 final de semana, tá? Setembro, mês complicado aqui em geral, né? Agora com o Bitcoin especialmente. Então, se a SP500 vier mais correção, pessoal, a coisa pode ficar bem complicada mesmo, tá? Então, preparem vocês aí, inclusive, stop loss, a Valinho, a melhor região. Pra mim, abaixo ali dos 37 mil dólares, né? O Bitcoin, botaria um pouquinho mais abaixo, porque a gente pode ter beliscadas ali, né? Então, se a gente começar, se tiver correção forte da SP500 aqui, o mundo vira abaixo, pessoal. Pra mim, a gente tá aqui agora, nesse momento, né? Poderia estar dizendo adeus pra esse bull market, tá? Mas, como é o mês de setembro, tem muita manipulação, muita, né? É sempre assim, pessoal. Eu mostrei, inclusive, pra vocês ontem no vídeo, né? Setembro é sempre um mês complicado na história do Bitcoin, tá? Então, nesse momento aqui agora, eu tô acreditando a gente ter suporte ali nessa região dos 40 mil até os 37 mil e 500, pessoal. Essa região de suporte aí, tá? Pra mim, é uma boa região de fazer um dólar costa-average em Bitcoin, tá? Tentar acumular nessas regiões aí pra gente poder, né? Tentar surfar uma onda do Bitcoin rompendo aí a região dos 65 mil dólares, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver, acompanhar aqui agora no final de semana. Eu vou atualizar vocês aí à medida do possível, tá? Se não conseguir fazer pelo computador aqui, eu vou fazer pelo celular. Vou continuar fazendo vídeo pelo celular também, tá? E vamos lá, pessoal. O que tá me botando risco também aqui agora no mercado, que tá me deixando um pouco receoso, pessoal. Ainda é a dominância do Bitcoin, tá? A dominância aqui agora, né? Na minha expectativa aqui agora, pessoal, a gente tem que começar a fazer aqui uma tendência de alta pra dominância, tá? Porque senão a coisa pode ficar bem complicada. Então, começar a fazer aqui, ó, fundos ascendentes pra dominância seria bem importante, né? Porque se a gente começar a cair muito forte aqui agora, pessoal, na minha opinião, isso aqui é um sinal muito bearish pra gente aqui agora, tá? Então, eu quero ver a dominância do Bitcoin voltando a subir, com o preço subindo também, tá? Isso seria um sinal muito bom aqui, né? E possivelmente se acontecer, na minha opinião aí, se a gente não acontecer isso aqui nos próximos dias, pessoal, aí até o dia 27 de setembro, a coisa pode ficar bem complicada aí, tá? Então, acompanha esse P500, a dominância também, tá? E eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, essa média aqui de 50 semanas, pessoal, tá? A média de 50 semanas é uma média muito importante. Quem assistiu o vídeo de ontem, aconselho a assistir, tá? Porque a gente teve aqui, nos últimos ciclos aqui do Bitcoin, a gente teve essa média de 50 semanas, uma média muito importante de suporte. A gente teve suporte aqui, o Bitcoin subiu, essa aqui foi lá em 2014, né? O Bitcoin subiu, teve suporte. Quando ele rompeu pra baixo essa média de 50 semanas, a gente viu, entrou no bear market, né? Aqui também, 2018, na verdade, a gente teve suporte na média de 50 semanas, ele acabou, então, perdendo essa média aqui, a gente entrou, então, no bear market, né? E agora, pessoal, a gente tá aqui nesse momento, né? Aqui nessa região, também, buscando suporte a essa média que tá aqui agora, nesse momento, na região dos 38.600 dólares. Se a gente perder aqui, fechar a semana aqui abaixo, pessoal, tá? A coisa pode ficar extremamente complicada pro Bitcoin. O que que tá me deixando otimista com o Bitcoin aqui agora é o seguinte, a gente tá aqui ainda numa região próxima da Rave, né? A gente não tá tão afastado da Rave assim como a gente tava aqui antes, só, então, a Rave foi... Aqui, por exemplo, a gente teve essa... O fim do bull market aqui, ó, foi um período bem mais afastado da Rave, né? A gente tá muito próximo aqui, ó, da Rave nesse momento, né? Se a gente olhar também esse último ciclo aqui, ó, a gente teve um afastamento da Rave aqui, ó, muito... Foi muito longe aqui da Rave também, tá? Então, pra mim, pessoal, a gente poderia tá aqui, na minha opinião, a gente estaria pro Bitcoin aqui agora, nesse ciclo, nessa região aqui, mais ou menos, tá? Seria mais ou menos essas regiões aqui, ó, tá? Que eu tô aqui agora acreditando pro Bitcoin, tá? Porque a gente tá muito próximo aqui da Rave, que é o momento que inicia aí, né, uma nova fase pro Bitcoin, tá? Então, inclusive, eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem, esses suportes aqui, né, os suportes de Fibonacci, né? Deixa eu puxar aqui de novo. Essas regiões aqui de Fibonacci, que a gente teve suportes muito importantes em toda a história aqui do Bitcoin, ó. Então, vamos tirar essa média também que não tá ajudando. A gente pode ver que cada setembro, aqui, a julho, ó, julho de 2000 e... 2013, aqui, ó, suporte nessa região de Fibonacci, ó, 1.272. Depois aqui, pessoal, a gente teve aqui também, ó, julho de 2017, suporte também na região aqui de 1.272. E agora aqui também, ó, julho de 2000... Julho de 2021 aqui, ó. Então, suporte nessa região de 1.272. Então, pra mim, pessoal, tá? Se o Bitcoin repetir a história aí, na minha opinião, a gente vai buscar pelo menos os 100 mil dólares até o final do ano, tá? E a minha expectativa é esse bull market, o Bitcoin buscar os 200 mil dólares. Já mostrei pra vocês em outro vídeo, tá? Então, vamos acompanhar aqui agora, essa média aqui, a danada dessa média aqui de 50 semanas, tá? Muito importante acompanhar o fechamento dessa semana aqui, tá? Então, domingo aí, eu vou estar com vocês, provavelmente fazer um vídeo rápido sobre isso aí, tá? Se não for domingo, o final do começo do dia, eu vou fazer provavelmente no começo da manhã de domingo aí, final do dia de domingo pra vocês aí, tá? Então, vou acompanhar de perto, tá bom, pessoal? Então, acompanha aí a SP500, a dominância do Bitcoin, e vamos acompanhar de perto aqui agora, porque o Bitcoin poderia, então, buscar regiões aqui mais abaixo, tá? E pra mim, seria uma excelente oportunidade de compra. Botem horas de compra aqui nessa região, até aqui, tá? E também avalia, de repente, de botar um stop loss aqui na região aí, abaixo dos 36 mil dólares, pode ser um bom stop loss aí pro Bitcoin. Quem aí conseguir acumular regiões aqui, por exemplo, nessa faixa aqui, como eu, tá, pessoal? Acumulei bastante aqui o Bitcoin, então, pra mim aqui agora, né? Obviamente eu fiz algumas vendas aqui também, tá? Mas se o Bitcoin começar a perder essa região aqui, ó, essa região dos 37 mil dólares, eu provavelmente vou começar a vender aqui, abaixo dos 36 aqui, pra poder proteger meu capital, e vou ver o que acontecer, tá? No curto prazo aqui agora, pessoal, o que é importante a gente olhar aqui também, né? Se o Bitcoin começar a ter força, é importante romper essa LTB aqui, tá? Nesse momento aqui. Então, eu tô acompanhando essa LTB aqui agora, tá? Tá aqui de amarelo pra vocês. Acompanha essa LTB. A gente tem que romper essa LTB com força aqui, tá? Pra poder ter esperança aqui de fazer, né? Buscar uma nova, romper aqui, fazer um pivô de alta nessa região. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho pra vocês aí no vídeo de hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Desejo vocês aí um bom final de semana. E a gente se vê aí muito em breve. Um abraço.